Ô, monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Na Lagoa tem um paz, na Lagoa Na Lagoa, na Lagoa, na Lagoa Na Lagoa tem um paz, na Lagoa Na Lagoa, na Lagoa, na Lagoa Na Lagoa tem um paz, na Lagoa Na Lagoa, na Lagoa Na Lagoa tem um paz, na Lagoa Na Lagoa, na Lagoa, na Lagoa Na Lagoa tem um paz, na Lagoa Lisboa, 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 Lisboa Lisboa, Lisboa Lisboa, Lisboa Lisboa, Lisboa 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 Lisboas Lisboa 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 Lisbolo Lisboa 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 Ó venda minha boiada, mikä de vou Váqueiro bom, manejo de Vaqueiro bom Com workshops de uma boiada, manezinho Vaqueiro bom Váqueiro bom, meu gato sumiu, pra curar é o ninho Pra curar eu, que no silbo, viu meu gato por aí Ô vaqueiro bom, meu gato sumiu, vamos reunir Procure a lhe, que no silbo, viu meu gato por aí Dota manezinho Vaqueiro bom, bonezinho Vaqueiro bom Pisa bonito meu povo Salão tá cheio, segura Pó, pó, pã, pã, pã Pó, pã, 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 pã Pó, pã, 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 pã E casa linda, tá tão fora de gente Pó, pã, 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 pã Pó, pã, 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 pã Pó, pã, pã Ô vaqueiro bom, meu gato sumiu Pra curar o leoninho, pra curar o leoninho É cura, leu, tiro no meu gato Ô vaqueiro bom, meu gato sumiu Vamos ver onde, meu cura leu, tiro no meu gato Por aí, mano, é sem vaqueiro bom Vou vender minha boiada, mano, é sem vaqueiro bom Vou vender minha boiada, mano, é sem vaqueiro bom Mano, é sem vaqueiro bom Manézinho vaqueiro bom, vou vender minha boiada, manézinho vaqueiro bom Ô vaqueiro bom, meu gato subiu, vamos ler onde? Manézinho vaqueiro bom, meu gato subiu, vamos ler onde? Manézinho vaqueiro bom, meu gato subiu, vamos ler onde? Manézinho vaqueiro bom, meu gato subiu, vamos ler onde? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto